Chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? André Acupelo. Tá tímido, André? Mais ou menos. Primeiro de mim? Pouquinho. Primeira vez? Primeira vez aqui, né? Mas só tem uma vez também, sabe que a pessoa não volta não, né? O senhor é? Sou piloto de kart. Mas você sabe que tem a versão pra adulto já, né? Tem também. O carro. Por que você escolheu o kart? É, na verdade, é a porta de entrada, né? Primeiro passo. Acho que não, hein? É, o primeiro passo no automobilismo é o kart, né? Aí você tem que ir do kart pra estoque não sei o quê, pra depois chegar não sei o quê com 75 anos? É, por aí. Aí tá você, Francisco Coco, Nulo Léo Maia. Por que você não... Eu acho que te cantaram um negócio que não existe, não. É que nem galera fala, aí começa a configuração, vai fazer a novela. Não vai, vai continuar na configuração. Você tá há quanto tempo fazendo isso? Comecei com 4 anos. E até hoje não foi pro outro? Não, fiquei no kart. Esse foi o brinquedo mais maneiro que teu pai te deu? Foi, com certeza. É porque não tem como o seu pai que te deu, né? Meu pai me deu. Meu pai corria e ele me botou pra correr também. E ele caiu também nesse conto de que começa no kart, vai pro outro e nada. Kart é o único esporte onde não importa o resultado, já que todos são ricos. Não, nem todos são ricos, não. Quem é que pode ter um kart? Se a pessoa não pode ter, às vezes um pão vai ter um kart. Você consegue, né? Treinando, tem patrocínios. Até conseguiu o patrocínio. Até conseguiu o patrocínio, você tem que ter alguém que banhe. Que seja rico. É, pouquinho. Quando você ganha a medalha e o troféu também são miniatura? Não, é um pouquinho maior. No pódio do kart, o ideal é estourar uma embalagem de achocolatado com a mente. A autoescola de vocês é um carrinho de bate-bate. Você não tá pegando a vez de uma criança que queria só brincar, apenas se divertir com o carro dela? Não, o kart tem categorias até pessoal de 50, 60 anos. Aí 60? É. Não. Antes do kart, existe uma categoria Hot Wheels. Vem cá, precisa mesmo de capacete no kart? Não pode ser só um bonézão maneiro? Não, tem que ter capacete, tem que ter todo equipamento, né? E o pit stop do kart é composto apenas de gnomos? Não. E por que vocês não jogam quando estão no kart? Por que vocês não jogam item? Jogam uma tartaruga, banana, coisa, estrela, pega rápido e vai? Por que não tem isso? É, porque isso não é Mario Kart, né? Mas o Mario Kart não é baseado no Mario Kart, não? Não. Qual o seu signo? Sou leão. Leonino. Então, quero ver essa autoestima maior. Esse braço tá cruzado. Quero ver você aqui, ó. Não. Quero ver você metendo a bronca. Não, tá, tá. Hoje não, querida. Ok? Sim, senhora. Você me acha uma mulher bem esquisitona, não acha não? Não. Divertida. A ponta de conquistar? Não. Tadinho, ele falou um não assim. Não. Tipo assim, falou pros amigos dele, os amigos dele vão em casa, é, moleque, mandou bem pra caralho. Falou um não, mas falou fofo. Gostei. Gostei. Não. Mas por que não? É, porque... Você liga um negócio de beleza? Não. Depende, né? Sou mulher com autoestima, propriedades e faço um boquete de comedy. Tá focada no meu rosto? Não precisa. Eu posso te oferecer felicidade, alegria, risadas, algumas doenças venéreas, coisas muito legais pra você. Eu tô entre você ser fofo e psicopata. Se fosse num jockey, por exemplo, o piloto de kart, ele monta no pônei? Não. Imagina, né? A pessoa acha que kart é uma coisinha pequena ali, boba, né? A gente anda 120 por hora. Não, não, eu sei, eu já andei de kart. Eu já andei de kart. Não, você deve ter andado em carrinho de bate-bate, né? Kart já é outra coisa. Olha só, primeiro que eu andei em carrinho de bate-bate. Eu pilotei um carrinho de bate-bate. Então vamos usar o verbo correto pra zoar os outros. Porque zoar com português errado também aqui não funciona. Eu já pilotei alguns carrinhos de bate-bate, sim. E tem algumas categorias de 0 a 5 anos, difíceis pra caralho. Tanto é que eu nem ganhei. Então, quer me humilhar? Me humilha. Mas não mais do que as crianças que fizeram isso antes de você. Isso é pra gente ter. Você curte marchas? Depende, né? Marcha da maconha? Não. Você já ganhou o primeiro lugarzão, maneiro? Já ganhei algumas vezes. Ah, você é tipo um campeão? Já fui algumas vezes também. Você é aquele rubinho, não, né? Autorama, curte ou não? Já brinquei várias vezes. Tá, depois chega no kart. A galera começa no Autorama, eu tô no carrinho de bate-bate e depois chega no kart. Deixar uma bola de fora da calça, fazer o famoso cebolinha durante a corrida é o que torna o circuito oval. Eu não tô nem comendo o ovo aqui, senão eu até colocava. A qualquer hora de qualquer dia, se você quiser correr, você pode? E você se considera um profissional capacetado? Quando você corre de graça em uma corrida de cartesia? Sua matéria preferida no jardim de infância era kart e colagem? Se eu transar com você, eu posso dizer que eu comia la carte? Não, que eu vou transar com você, que você é feia. Já entendi que eu sou feia, querido. Você sabe quantos anos, André? 25. Minha faixa etária. E seu cantor favorito é o Kart Cobain? E qual o seu Beatle preferido, Paul McCartney? Disserte sobre a obra de René Descartes. Não faço a menor ideia. É importante. Vem cá, o Jonas Piedelborg, que pelo menos é o único cara de kart que eu conheço, é pra você ser inspiração ou não? Também não faço ideia. O Jonas Piedelborg, o cara brasileiro que inventou o sistema de colocar duas rodas, não sei o que, porque o carro antes era triângulo. Sacanagem. A Letícia, sapatilha, é muito usada ou é um equipamento desnecessário? Sapatilha? O cara tá parando a volta a pôr. Sapatilha? Quantas piadas com o Kart, né? Bastante, né? São vários trocartilhos, né? É tipo isso. Difícil de entender às vezes, né? Não precisa falar minha dicção, não, porque isso é uma coisa genética muito bizarra. Eu nasci com uma parada chamada muito inteligente. Então, eu falo tão rápido que a galera não consegue acompanhar. Mas o problema não é a minha dicção, é a velocidade das pessoas que não acompanham o que eu tô dizendo do raciocínio. Entendeu, Campelo? Entendi. Tipo, eu sou lento, então, né? Não tô dizendo isso. Mas você, por exemplo, tá achando que eu te falei isso agora. Chegou pra você agora. Eu falei isso pra você há 10 minutos. Entendi. Tem quanto de altura? Tem 1,90. Pesa quanto? 85. Sapato? 44. Cara, a gente começou muito mal essa conversa, eu queria ter a oportunidade de conhecer melhor. Fala uma curiosidade do Kart que ninguém sabe. O banco, ele fica quase faceu no chão, né? Quando você olha nas fotos, não parece. Nossa, deve ter o cu todo degradado, hein? Não, tá novinha ainda. Se você está em segundo numa corrida e eu te ultrapasso, em que lugar eu estou? Primeiro lugar, segundo lugar é o lugar de fala. Eu tô... Vamos supor, você tá num kart a 50 por hora, eu tô a 30 por hora. Um objeto cortante vem a 10 por hora e ultrapassa e para no sinal. Daqui a quantos anos você vai perceber que esse objeto não saiu de lugar nenhum porque essa suposição nem existe? Só você chamando um físico pra te responder, né? Mas você é tímido, né? Sou um pouco. Então eu vou fazer um exercício com você, posso fazer de psicologia? Claro. Primeiro, solta os braços. Epa! Faz só um... Solta, eu quero que você... Epa! Vai, solta, solta, vai. Epa! Isso! Eu quero que você agora faça assim. Eu sou um campeão, galera. Eu sou o campeão. Galerinha. Galerinha. Isso. Aqui é um... Aqui jaz um vencedor. Aqui jaz um vencedor. Aqui jaz. Vai. Não dá, né? Tá, tá. Não, amor. Juro pra você que isso vai de quando você ganhar. E você vai dizer, aqui jaz um vencedor. A galera vai falar, pô, cara. Esse cara aí, meu irmão. Esse cara aí... Eu tô com medicamento urgentemente. Mas assim... André, confia em mim. Silvio Santos não era nada. Ele veio aqui e hoje é Silvio. Vai. Fecha o teu olho. Você tá numa floresta, tá? É... Chegou então um animal. Quem? Qual animal? Espero que não seja um animal grande, né? Um mosquito, talvez. Cara, olha só. Olha como é que a vida é. Você não optou pela Fórmula 1 e quis ficar no kart. Você não quis o animal grande, quis ficar no mosquito. Você tem medo de coisas grandes. Eu sou pequena. Por isso você veio aqui. Acabou comigo agora. Não, meu amor. Eu tô aqui como tua... A tua mãe me ligou. Tá preocupadíssima. E quis falar contigo pra você entender que eu posso te ajudar. Tá? Você tem que confiar nas pessoas. As pessoas não vão te sacanear. As pessoas são suas amigas. Tá? Confia. Então, vou fazer um exercício. Fecha teu olho. Muito obrigada.